Em junho de 1917, Nossa Senhora revela que levaria Jacinta e Francisco em breve, mas Lúcia teria a missão de propagar ao mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Neste 12 de junho, a peregrinação internacional aniversária coincidiu com a memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria, uma veneração que recebeu o apoio dos vários papas e continuamente é registrada nos corações. As celebrações deste mês foram presididas pelo anúncio apostólico Dom Ivo Escápolo. A força desta consagração permanece por todos os tempos e abrange todos os homens, os povos e as nações e supera todo o mal que o Espírito das Trevas é capaz de despertar no coração do homem e na sua história e que, de fato, despertou nos nossos tempos. A senhora mais brilhante que o sol. Depois de uma noite chuvosa, o sol apareceu e as temperaturas subiram em Fátima. Mais ainda ficam aquecidos os corações, além dos passos firmes daqueles que saíram de Loures na quarta-feira e percorreram a pé cerca de 130 quilômetros. Por agradecimento à Nossa Senhora, não é? Alguns por promessas, outros... Mas todos, pelo menos, por agradecimento à Nossa Senhora. Após os apelos de Nossa Senhora na cova da Iria e indicações de Lúcia, vários papas realizaram a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Contudo, a consagração que cumpriu os requisitos foi aquela feita por São João Paulo II, a 25 de março de 1984. Um papa que teve uma forte ligação com a Virgem de Fátima, sobretudo depois do atentado que sofreu em 13 de maio de 1981. Neste ano, as peregrinações aniversárias têm por base o tema do ano pastoral do santuário. Louvai o Senhor que levanta os fracos. Podemos dizer que os três pastorinhos são como o grão de mostarda que estiveram na origem da realidade deste santuário de Fátima. Tanta gente vem a este lugar para perceber no seu coração as mesmas palavras que Nossa Senhora disse a Lúcia neste mesmo lugar. Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus.